Shalom Aleyhi, Mashalom Ha, Ani Yehudah, Shammah Israel, Adonai Eloenu, Adonai Ehad Shalom meus queridos, um pouco aqui musical, treinando aqui um pouco de violão, também gaita, também toco gaita e parando pra gravar um vídeo pra vocês que me acompanham, então se você gosta do canal, o cabelo tá grande se você gosta do canal, se você gosta aqui do meu trabalho, já deixa seu like pra fortalecer comenta, compartilha, quantos mais comentários e mais likes mais o Youtube tem interesse em divulgar o vídeo então deixa seu like, comenta, compartilha e já sabe, se tiver condições e quiser ajudar o canal na descrição, tem 3 links onde pode ser doado 5 reais, 10 reais ou 20 reais bom, vamos hoje dar sequência ao nosso estudo de quinta-feira o nosso estudo dos 613 Smith Votes os mandamentos de Hakadosh Barohu a gente viu nas aulas passadas que os mandamentos não são de Moshe, como muita gente acredita e sim, os mandamentos são de Hashem então vamos lá hoje nós vamos para o mandamento 20 mandamento 20 construir a construção do santuário vamos lá por este preceito somos ordenados a construir uma casa uma casa para seu serviço lá deverão ser oferecidos sacrifícios, deverá arder o fogo perpétuo que esse fogo nunca poderia apagar, enquanto Beit HaMikdash estiver em pé para lá serão feitas as prenegrações e lá terão lugar para todas as festas e assembleias este preceito está expresso em suas palavras no artesítico seja ele me farão num santuário isso está em Êxodo Shemot 25.8 o Sifrei diz os israelitas foram ordenados a cumprir três preceitos ao entrar na terra a designar um rei para si próprio construir o santuário e destruir os descendentes de Amalek a gente até faz nas nossas rezas de manhã ficou dessa forma claro que a construção do santuário constituía em um preceito em si já explicamos que esse preceito global inclui preceitos individuais eu vou falar sobre isso agora mesmo em que o castiçal da mesa do altar e outras coisas são para parte do santuário bom, aqui ele vai falar a respeito agora de alguns rituais e alguns objetos que terão que ter lá dentro eu não vou dar tanta ênfase nisso porque quem tiver mais interesse adquira o livro aqui comigo os 613 mandamentos lá no livro você vai poder ler todos os detalhes o livro que eu vendo ele em hebraico e português não é esse, é uma capa azul grosso, lindo livro, maravilhoso de Rambam, Maimonides e lá está todos os detalhes aqui a gente vê algo interessante esse vídeo eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nele pelo motivo esse preceito diz a construção de um santuário do Beit Hamikdash teremos o terceiro Beit Hamikdash para que a alegria de uns e a infelicidade de outros mas o terceiro Beit Hamikdash ele haverá ele será construído bom quando você vê alguém dizer um rabino que um judeu cumpre 613 mandamentos e um Bnei Noah cumpre 6 Ham fica lá para 50, 60 não é importante isso para mim aqui a gente cai mais uma pedra nessa palavra dizer que um judeu nós, Yehudim cumprimos 613 mandamentos ninguém cumpre 613 mandamentos como eu falei no mandamento 19 ou 18 no mandamento 18 há mandamentos que não é para a unidade fazer não é para o individual fazer sim para a unidade quando sendo Israel um único povo uma unidade uma unidade composta de pessoas cumpre-se todos os 613 mandamentos individualmente não se cumpre 613 mandamentos ninguém cumpriu ninguém vai cumprir nem os cristãos messiânicos intitulados por judeus messiânicos nem para eles o próprio Yeshua Jesus cumpriu 613 mandamentos todos os mandamentos mas ele não construiu nenhum Beitramikdash ele não foi rei ele não teve filhos ele não foi agricultor então dizer que Yeshua cumpriu toda a lei também está errado a lei, o 613 preceito ela é cumprida em uma unidade quando nós povo somos um único povo uma única alma um único homem Adan, Genemono isso aí é um pouco cabalístico com uma única unidade nós cumprimos 613 mandamentos como indivíduos nós cumprimos pouco mais de 30, 40 preceitos embora muitos preceitos muitos não sabem mas nós cumprimos todos os dias ao que levantarmos ao deitarmos mas nem todos os 613 é para o indivíduo e sim para a unidade do povo de Israel da Eretz é a Eretz Israel na terra de Israel para Zer a Israel a semente de Israel bom, o vídeo vai ficar por aqui se você gostou do vídeo eu peço que deixe o seu like mais uma vez curte, comenta, compartilha e aí o intuito desse estudo é mostrar que como uma unidade nós iremos cumprir alguns todos os preceitos e como indivíduos nós iremos cumprir alguns mandamentos então dentro dessa série nós vamos derrubar vários mitos e eu vou sempre explicando para aquele que tiver qualquer dúvida pois como eu falei agora há pouco agora há pouco não, como eu disse nesse exato momento como uma unidade com o posse nós cumprimos 603 mandamentos como indivíduos nós não cumprimos 603 xalão, xalão ler e tra outro não se esqueça de ajudar o canal link na descrição xalão, xalão ler e tra outro e tra outro